O Biquíni Cavadão Foi uma época de adolescência e a gente resolveu, com o passar do tempo, seguir a música de maneira profissional. Foi se transformando e hoje em dia, se você olha pra trás, é a vida da gente, né? Um dia um amigo meu me ligou e falou que tinha visto uma banda de rock que não tinha guitarra. Aí eu fui na casa do Bruno e tive a sorte incrível de ser aceito na banda. Dali, 36 anos depois, eu tô aqui. A música me deu tudo. Ela me fez ser quem eu sou. Ela me deu oportunidade de me expressar através dela e com isso me conectar às pessoas. A música me deu tudo que eu tenho na minha vida. As coisas materiais, as lembranças, enfim, tudo é minha vida. Me deu amigos, me deu oportunidade de conhecer o mundo, tal como a letra de Vento e Ventania, né? Nos levou pros quatro cantos do mundo. E me deu realmente a chance de ser feliz fazendo aquilo que eu mais gosto. A música me deu a oportunidade de conhecer muita gente interessante, conhecer muitos lugares bacanas, viajar pelo Brasil. Música pra mim é como o ar que eu respiro. Eu acho que da hora que eu acordo, eu tô pensando em música, eu tô cantando alguma música. A música faz companhia, esquenta, consola, nos ajuda. Foi uma coisa que eu me lembro que me ajudou a perder o medo do escuro. Eu tinha um medo favoroso, assim, do escuro. Não consegui ficar num quarto sozinho. E o violão, quando eu comecei a tocar sozinho, foi o que me ajudou a passar por isso. Eu não consigo imaginar a minha vida sem música. Desde pequeno, desde os meus três anos de idade que eu ouço música, comecei a estudar música com 11 anos de idade. A música mudou minha vida, ela me fez querer aprender a tocar violão e depois me fez querer ser um músico profissional. Ela definiu o rumo que a minha vida tomaria e mudou pra sempre a forma com que eu me relacionaria com o mundo. A música é uma mágica, é um feitiço. Ela une as pessoas e mexe muito com os sentimentos. A música tem um poder incrível de memória, né? Aquela coisa de você ouvir uma música e vir na sua memória exatamente o que você sentiu naquele momento. Enfim, o que você pensou, a música é muito mágica. Eu li uma vez um texto que dizia que a música é a forma mais universal de arte. Transcende fronteiras, ela transcende o tempo. A música pode estar num LP, num CD, tocando numa rádio ou em qualquer plataforma digital. Mas o que ela faz ser eterna é ela ficar guardada nos corações das pessoas. É isso que faz ela se perpetuar. Ela vive e sobrevive dentro das pessoas. Nós temos músicas que foram feitas em 84 e são famosas até hoje, mais de 37 anos depois. É como lançar uma música nesse ano e ela ser conhecida em 2060. As viagens se tornaram uma parte muito importante da minha vida, acho que de todos nós no biquíni. É uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. Tem muita saudade da conexão que a gente tem com as pessoas. Da interação com o público, de ver as pessoas cantando. Só estando no palco pra você entender a intensidade da energia que emana das pessoas. É uma troca muito grande, muito intensa. Eu tô morrendo de saudade de fazer shows. Porque, assim, tudo que nós fazemos, né? O disco, as gravações, as composições, os programas de TV, as divulgações, as entrevistas. Tudo só tem um propósito. É a gente estar em cima do palco e encontrar as pessoas que cantam nossas músicas. Ah, eu espero arrebentar minha mão de tanto tocar bateria. Eu gostaria de dizer pra todo o nosso público que, assim como nós, está esperando por esse reencontro. Eu já sei o que os meus olhos vão querer. Quando eu te encontrar... Eu acho que isso diz tudo. Quando a gente reencontrar as pessoas nos nossos shows, eu espero muita alegria pra gente poder estar junto de novo, ouvindo música, dançando, cantando, namorando e celebrando a vida. Vamos lá? Ok, galera. A gente esperou muito tempo pra poder encontrar vocês. Vamos com tudo agora. E você nem troca o pijama, preferiria estar na cama. Muito boa noite, Brasília! Vejo um jornau que não faz, desfaz Veio um jornal que é de um minhas, não me faz Os artigos e problemas, que o télio é sempre assim Esse todo pioneiro, eu sei do que sou capaz Ê, sentado no meu quarto Pra fora, aqui na base, eu aqui à toa Já pudei de tudo, só tenho remédio pra livrar-me desse pédio É muito bom estar aqui no Capitão do Atuí Eu preciso de vocês Só quero os prazos Vejo um programa que não, não me satisfaz Nem um jornal que é de ontem Eu já tiro esse problema O télio é sempre assim E se tudo piorar, eu não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto O télio é sempre Porra, aqui na base, eu aqui à toa Eu já conheço Tem um médio pra livrar-me desse pédio Pédio, não tem um programa Pédio, é seu Eu já tiro esse pédio Eu já tiro esse pédio O télio é sempre Eu já tiro esse pédio Se inscreva no canal. Tudo bem quando desmina a vida. E os seus olhos, e os seus olhos não estão vazios d'água. Mas eu sei que no coração ficaram muitas palavras. Um vocabulário inteiro de ilusão. Tudo que lhe seja, também pode agonizar. Revela seu brilho em poucas semanas. Se apontar, não podemos evitar que a vida trabalhe com o seu relógio invisível. Tirando o tempo de novo, que é perecível. Você disse, não! É impossível, é impossível esquecer. Você não esqueceu o que vivi. É impossível esquecer o que sentiu. Pois tudo que morre, fica vivo na infrança. Como é difícil viver, carregando esse mitério na cabeça. Mas antes que eu esqueça. Antes que tudo se acabe. Eu preciso, eu preciso dizer a verdade. Qual é a verdade, então vai? É impossível, é impossível esquecer você. É impossível esquecer o que vivi. É impossível esquecer o que sentiu. É impossível, é impossível. É impossível esquecer você. É impossível esquecer o que vivi. É impossível esquecer o que sentiu. Tudo que morre Fica vivo na lembrança Tudo é difícil entender Carregando o cemitério na cabeça Mas antes que me esqueça Antes que tudo se acabe Eu preciso Só que eu quero isso a vocês É impossível É impossível É impossível esquecer o que sentir É impossível É impossível esquecer o que vivi É impossível esquecer o que sentir É impossível É impossível É impossível esquecer o que vivi É impossível esquecer o que sentir É impossível É impossível esquecer o que vivi É impossível esquecer o que vivi É impossível esquecer o que Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao seu lado Mas posso sonhar Onde quer que eu vá Levo você no olhar Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição Onde quer que eu vá Levo você no olhar Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Um dia daqui Onde é que eu vá 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 Eu sempre vou te esperar Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é ilusão E a minha mente só diz que o cartão pode vir Vem comigo agora Onde quer que eu vá No olhar Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Oh, 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 oh Ei, ei, ei Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Um boa noite a cada um que veio de cada canto desse país Para esse que é um mega evento de motociclismo E para todos os latino-americanos Sejam bem-vindos Graças por estar aqui É um prazer realmente fazer essa festa Nossa última vez foi, na verdade Nossa primeira vez foi em 2019 Mas tinha uma pandemia no meio do caminho E a gente esperou dois anos Enquanto esperamos por dois anos Nós nos agarramos a firme ideia De que tudo isso passaria E que nós teríamos esse exato reencontro aqui E que está sendo muito melhor Do que tudo que a gente sonhou na nossa vida E por isso, durante todo esse tempo Nós fizemos um álbum muito importante para a gente Chamado Através dos Tempos E a gente vai aproveitar esse show Para mostrar algumas músicas dele também E essa é uma música muito importante para a gente Porque é exatamente o que a gente estava sentindo na hora É uma música que fala de persistência Otimismo Perseverança Resiliência Resistência Acima de tudo Essa canção abre o disco e se chama Nada é para sempre Vai! Que todo o mal encontrou a cura Que o medo nos dê lugar na luta E um novo dia Na sua escuridão Que a verdade que permaneça E a gente nunca mais se esqueça Que o amor E não o ódio Só mente ele é capaz de uma revolução Que o preconceito seja derrotado Todo choro silenciado Só pra ouvir uma voz No coração Que o presente apesar de tudo Abra os braços para o futuro E o mundo inteiro se abrace e cante E uma canção Nada é para sempre Tudo vai ser diferente Toda tristeza um dia passa E um novo dia nascerá E um novo dia nascerá Que a verdade em fim prevaleça E a gente nunca mais se esqueça Que o amor E o amor E não o ódio Só mente ele é capaz de uma revolução Que o coração Que o preconceito seja derrotado Todo choro silenciado Só pra ouvir uma voz Que o amor Que o coração Que o coração Que o presente apesar de tudo Que o presente apesar de tudo Abra os braços para o futuro Que o mundo inteiro se abrace e cante A mesma canção Nada Nada é para sempre Tudo vai ser diferente Toda tristeza um dia passa E o novo dia nascerá Nada é para sempre Tudo vai ser diferente Toda tristeza um dia passa E o novo dia nascerá Obrigado! 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 Janaína acorda todo dia, só vem ver E já na hora de ficar mais pra ir Abençando que o dia não passou Tudo aconteceu Janaína passa a gente, passa as horas Em seu dia, em três notários vivos O seu delegado, o mundo de repartições Repartem sua vida, mas ela diz Que a verdade toda ela tem sonhos Ela diz Que um dia a gente há de ser feliz Ela diz Que a verdade toda ela tem sonhos Ela diz Que um dia a gente há de ser melhor Se Deus quiser Ela diz Janaína é beleza Diz a noite, abraços, mãos, dedos, afetos Amigos, dentes e sorrisos Soltos Que escapam no seu rosto Janaína é só lembrança de amores Tem um dia, em três notários Hoje, apenas mais uma pessoa Abençando que o dia não passou Ela diz Que a vida Eu não sou Que a verdade toda ela tem sonhos Ei Ela diz Que um dia a gente há de ser feliz E feliz Diz que apesar de tudo ela tem sonhos Agora diz que o dia a gente ia descer feliz Se Deus quiser Se Deus quiser Já não me imagino, não Quantos anos tem Já na imigrença De outro aniversário Já na imigrença E já na hora de ir pra casa Já na imigrença Que dia não passou Que nada aconteceu Diz que apesar de tudo ela tem 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 Se inscreva no canal 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 O rio Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu já sei Se inscreva no canal 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 E aí É todo seu verão Tênis, clipe, a banda, o cantor Tênis, tédio, o vento, o calor Tênis, o tempo, passado, o futuro Tênis, nada, tênis, tudo Quando você tá aqui Tênis, o mundo Quando você sorri Tênis, que pego o salário, o patrão Tênis, o medo, a loucura, a razão Tênis, que a moda se entrega, o rapaz Tênis, tudo, o que não tiver Tênis Só penso nela, quem é? O nome dela É a Daniela Só penso nela, quem é? O nome dela É a Daniela É a Daniela É a Daniela Rosas de sol, trovas em gol, uma brasileira, uma fome inteira, amor You, 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 you Nada demais, nada através, uma leve de amor, uma frase sem ser, amor You, you, you Deixa o sal no mar, deixa tocar Vai! Dane-se agora, cedo ou tarde Dane-se acaba, volta o engate Dane-se no mundo, raso profundo Dane-se nada, não Quando você tá aqui Dane-se no mundo, quando você seguir Dane-se filme, a história, o ator Dane-se carro, o delino, o outro Dane-se verso, a rima da feira Dane-se tudo, que não tiver dor Dane-se o chinelo, que é o nome dela 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 Atrás da porta Guardo os meus sapatos Na gaveta do armário, coloco minhas roupas Na estante da sala, vejo muitos livros E a geladeira conserva o sabor das refeições A minha casa é meu reino Mas eu preciso de outros apartos De outras roupas, outros temperos Para formar minhas ideias e meus sentimentos Eu tomo sombra de tudo o que vejo E minha casa é um espelho Onde a noite eu me deito e sonho Com as coisas mais loucas Sem saber por quê É porque fraco É porque fraco, tudo de fora Violência, tudo a dinheiro É, tudo a qualidade, tudo a todas as ruas Por onde passo de alguém Que nem sei quem é E de lavar meu leite eu não vou mais ver Mas mesmo assim ela sorriu para mim Ela sorriu e ficou Na minha casa que é meu reino É porque fraco, tudo a todas as ruas É porque fraco, tudo a todas as ruas Tudo de fora Tudo de fora E minha casa é um espelho Com a imagem de tomara das ruas Eu sou a sombra de tudo o que vejo Mas mesmo assim ela sorriu para mim Sorriu e ficou na minha casa que eu vejo Que a razão não diga nada Sorriu e foda Sorriu e ficou na minha fuga Negrenças perdidas sem sentido Mas juntas pra mim, para sem música Muito obrigado Queria convidar vocês para uma viagem no tempo agora 1985 O Rock in Rio tinha Um impacto incrível Em toda a sociedade brasileira Em toda a música que estava sendo feita no país E lá estávamos nós lançando um compacto de vinil Uma música de um lado, uma música do outro E outros Vários outros artistas lançando compactos E discos E foi no meio disso tudo Durante programas de televisão Que era Chacrinha, que era Angélica, que era Xuxa Que a gente encontrou com o Legião Urbana E a gente se encontrava com eles Nos camarins para fazer justamente Aquelas apresentações na TV E talvez tenha sido um pouco cara de pau Da gente, mas a gente gostava Tanto do primeiro trabalho da Legião Que a gente chegou para o Renato Russo e falou Você toparia cantar uma música no nosso disco Que nós vamos gravar? E não é que ele aceitou? E mais do que isso Ele aceitou Ele cantou Renato Russo já se foi Há alguns anos Mas a sua voz A sua mensagem Continua eterna Para todos nós Vem a vergonhados sejam aqueles Diz que amam com essa desordem Nós viemos a que pode Este mundo é um grande choque Mas não estamos nesse mundo De cidades em doentes De pessoas em correntes Mas não estamos nesse mundo Só tem que cantar o outro aí Vem comigo então Errado é o muro, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Errado é o muro, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Vemos preparados pra almoçar soldados Chegamos atrasados, sumiram com a cidade antes de nós Mesmo assim, bata e esqueceu em outro dia Transformando em lataria, tudo que estiveram transformando-se Errado é o muro, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Errado é o muro, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Chega de barra, chega de barra Chega de guerra, quem nunca para, para, erra Joga a primeira pedra Aquela terra me se pega, fica violento É assassino transformado, é acionamento Só que da lenda vem a forma de repreensão Bata a câmera, corta a luz que eu continuo Em ação, aproveitando a nossa liberdade Bata a câmera, corta a luz que eu continuo Em ação, aproveitando a nossa liberdade E o muro, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra E o muro, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Errado é o muro, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Errado é o muro, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Chega de barra, chega de barra Chega de barra, chega de guerra Quem nunca para, para, erra Vivemos só de guerra Aquela terra me se pega, fica violento Esperamos pela vida, vivendo só de guerra E o muro, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra E o muro, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra E o muro, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Vai! Eu acordei com o seu gosto E a lembrança do seu rosto Por que você se fez tão linda? Mas agora você vai embora Quanto tempo será que demora? Um mês pra passar A vida inteira de um inceto Um embrião pra virar pedo Uma folha do calendário Outra tarde pra ganhar o salário Quando você voltar A lua vai dar cheia Em um mesmo lugar Vamos colocar as estrelas aqui no show Se eu pudesse escolher Outra forma de ser Deus iria no céu E a saudade em mim agora Quanto tempo será que demora? Um mês pra passar Ser campeão da Copa esse ano Um dia vem por ano Pra criança que não sabe contar Vai levar o meu pão Daqui a um mês Quando você voltar A lua vai dar cheia Em um mesmo lugar Mas daqui a um mês Quando você voltar A lua vai dar cheia A lua vai dar cheia Sempre estará Sempre estará Pode mais isso aqui Pera aí que eu vou filmar Daqui a um mês Daqui a um mês Daqui a um mês Quando você voltar Daqui a um mês Mas daqui a um mês A lua vai dar cheia E no mesmo lugar Lindo No ano de 2018 A gente fez um disco Muito importante Na nossa carreira Um disco especial Porque foi ele Todo dedicado A um cara fundamental Pra se entender O que é o rock brasileiro Porque esse cara Foi importante Porque ele ajudou bandas Como o Bikini A Pleb Hood E a própria Legião Urbana A fecharem Seus primeiros contratos E assim gravarmos Nossos primeiros discos Mas mais do que isso No caso do Bikini Foi ele que batizou A nossa banda Por isso nós temos Esse nome E eu acho que muitos De vocês já sabem De quem eu estou falando Porque ele é o cantor Dos Paralamas do Sucesso E o nome dele É Herbert Viana A vida não é filme Você não entendeu E quem foi o seu quarto Que o desconeceu Saber o que passava No seu coração Se o que você fazia Era certo ou não E a mocinha se perdeu Olhando o sol Que final romântico Morrer de amor Lembrando da janela Tudo o que viveu Vejando o meu Meio dos erros Que cometeu E assim Tanto paz Chegando a aparecer E daí Never mind I'm feeling all the fuel E você não entendeu De todos os seus sonhos Não restou nenhum E quem foi o seu quarto Quando escureceu O sol se moviu Não era filme Não confia Você se perdeu Olhando o sol se moviu Que final romântico Morrer de amor Lembrando da janela Tudo o que viveu Meio dos erros E os erros Que cometeu E assim Tanto paz Será que apareceu E daí Tanto paz 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 Ok galera Só aqui ó Um pulo só Um pulo só Aqui Luz na galera Luz na galera Isso Um pulo apenas Aqui ó Um, dois, três E já Ok tá bom Mas pode ser melhor Um, dois, três E já Estão preparados? Vai! Tudo bem daqui A miler de bar Nas portas do céu Pois vamos puxar Nas bar Aspas de Deus Me leve Pra onde Na sua chuva Trabalho e olho O vento Faz a culpa Deixe que eu pegar Os teus desatinos Me devo atras Me devo ir Vendo O ventania Me leve Sem destino Quero juntar Que você Eu carregar Os valores Entre o mar Quero incular As pipas Dos fios Toda ventania Me leve Pra qualquer lugar Leve Para qualquer canto Do mundo A de Europa Brasília Me leve Toda ventania Me leve Para as cordas Do céu Eu vou puxar as portas de Deus Deus a ventania me leve Para os quatro cantos do mundo Me leve pra qualquer lugar Mas hoje aqui que é o lugar Me deixe que há lugar os visitativos Os revoadas, revoinhos Eu não deveria me levar Quero enrover as portas ruins E apontar o calor do sol Quero emaranhar o cabelo da menina Lá com os beijos pelo mar Me leve pra qualquer lugar Lá vem para qualquer cancha do mundo Mas eu não vou emaranhar Me deixe que há lugar os visitativos Os revoadas, revoinhos Eu não deveria me levar Sem destino Quero juntar com você Quero enrolar os balões no mar Quero enrolar as pipas dos rios Me dar meus beijos pelo ar Agora que eu tô solto na vida Agora que eu tô solto na vida E leve pra qualquer lugar Leve, mas não me faça voltar Leve, mas não me faça voltar Aquele foco é daquele mundo que eu pedi Leve, mas não me faça voltar Leve, mas não me faça voltar E me leve para as bordas do céu Para me puxar E me leve para onde nasce a chuva Pra ladrão de vento Vem comigo Me deixe carrocar Desenvolar as Eu digo vento Me leve Eu quero juntar-me a você Me carregar Quero enrolar Moldar Eu tô na ventania Agora que eu tô surto na vida Me leve pra qualquer lugar Me leve, mas não me faça voltar Demais! Eu peço com a pessoa que eles dizem Mas eles não dizem nada E dá-lhe pra cheia de vontade Porque você não faz nada E eu não abraço a sua mão Com a propostação A gente mora na embaixada Oh, oh, oh Se tudo passa Talvez você passe por aqui E não basta Esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa Talvez você passe por aqui E não basta Esquecer tudo que eu fiz Toda forma de poder é uma forma de morrer do nada Toda forma de conduta se transforma numa luta amada Não basta Oh, oh Se tudo passa Talvez você passe por aqui E não basta Esquecer tudo que eu fiz E tudo passa, dá muito tempo, só tem por aqui E basta, esquecer E eu preciso a possibilidade de deixar a gente ignorante, fascinada E eu tô mais dependente de um dia, esqueci que coisa toda tá errada Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça E esquecer tudo o que eu fiz e tudo passa Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça E esquecer É, 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 é Talvez você passe por aqui E me faça Esqueceu Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esqueceu Eu Eu Você Eu 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 Tchau, tchau. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. 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 Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. 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 Eu não sei, eu não sei. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado, Brasília, que estava doido! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quase um sussurro, bem baixinho. Como é que é? Agora mais baixo. E agora como quem realmente não vai embora, um pouco mais alto. A gente também não. E se a luz acabar? E se o gelo acabar? Então agora, mais alto! Mais alto! Mais alto! Mais alto! Mais alto! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí